Estou aqui para o Indo-Pacífico. Estou aqui com a minha mãe em outubro de Dinangoto, agora a mãe de Andalina. Estou aqui com a minha solidariedade do Timor-Oeste, e com a minha mãe em serviço, serviço na loja e direito. Também embaixador, mas que é o Sr. Irnabá e a Jakarta. E o outro técnico é o Presidente da República, Bató Irnabá, do UK. A sua irmãs ministro de Revolução Externas, ministro de Estrangeiros, o Sr. David Cameron, de Assuntos Balon, de Assuntos Balon, de Cristina, que participa, ajuda a ida. O Sr. Irnabá, embaixador de Ia Jakarta, embaixador de Ia Jakarta, mas é que eu vou dar-lhe. Ainda bem, colhe a Boutbarak, colhe a Assuntos Balon, Assuntos com o Nubá, mundo, religião, pacífico, Ita, Nian Rossi, atoré, aspecto de ser a lei de Marcá, livre de ser embaixador Nubá, e o que é Belém, ajuda a ida. Agradeço a Deputáveis para o Ia Jakarta, e também a Bicicu, e o Rio Ratul, que morou a Sira-Nubá, e o Ia Jakarta. Agradeço a Deputáveis também, a Sira-Bá-Ró, passaporte portugueses, mas Simo Anderson Timoron, que é a Sira-Atena também. E a Sira-Atena, que é a Sira-Atena, que é a Sira-Atena, que é a Sira-Atena, que é o Sira-Atena, que é o Ministério de Justiça, sendo que a técnica de vida vai e vai, onde vê-la ajuda a Sira-Atena, também se tem problema bala, passaporte livre de abraço, ou você não é, ou tudo. Agradeço-te a Deputáveis para a Ministra, a Ministra do Indo-Pacífico. Agradeço-te a Deputáveis para a Sira-Atena, que apoia a área do Ion, a área do apoio da WU, da ASEAN, educação, saúde, nutrição, elétrica... E aí para a bomba que ainda foi em Porto, Porto. E aí, ministra Galás, se lembra-te numa, então ligou-se para os mai, se lembra-te numa. Depois, eu falo-lhe-me aqui, ainda sei muito o contato ao mestre, quando disse que sim aí não fazem. E nós, e com os lheu-lheu-lheu-lheu, e o que é a cara do bloco ambasciado e a de modos. Não é maior, vice-ministra, ministro do Bóximaí, se elevou ao ministério do Sessilo e não sabe-me que é importante para não ser em guerra, saí-me, e é embasador de indústria. Eu não posso agradecer com você, porque... Eu espero que seja tudo bem. Na sua Excellency, Prime Minister Xanana Gosmao, membros da media, ladies e gentlemen, é um grande prazer estar aqui. Eu estou feliz de poder voltar, em breve, ao seu país absolutamente maravilhoso. É minha segunda visita, como você sabe, e é um país que importa enormemente para o Reino Unido. Quando eu estava visitando aqui em outubro, ano passado, foi a primeira reunião do Reino Unido desde o país de independência. Então é um grande prazer poder voltar, e poder voltar com todas as suas notícias. Tudo bem. É muito bom. Nós somos como amigos, agora. E nós tivemos uma discussão muito útil sobre um número de problemas, tanto local, nacional, e pensando sobre como a nossa partnership, nos anos atrás, pode continuar a crescer, incluindo, como nós trabalhamos com você, em apoio de sua acesso à ASEAN, e olhando mais amplamente para o desenvolvimento econômico, saúde e nutrição. É muito bom. Eu acho que temos uma pergunta importante. Em pass, por favor, Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL Então, hoje, Prime Minister, eu estou feliz de anunciar que o governo do União Europeia intende de abrir nossa embassade em Dili, uma demonstração do União Europeia com o Timor-Ese povo. Nós somos amigos de velhos, com fortaleza, e eu estou orgulho de que nosso trabalho atribui as vidas do Timor-Ese em todo o país, então é absolutamente certo que o União Europeia deveria ter uma presença permanente aqui no Timor-Ese. A re-opening da presença permanente em Dili vai marcar a próxima fase de nos próximos bilaterais, construindo a intensificação do nosso envolvimento durante dois anos, incluindo o visito do presidente Joramos-Horta para o União Europeia. que o União Europeia se tornou um mês atrás. Então, eu estou muito ansioso para o primeiro estabelecimento da nossa embassade britânica aqui em Dili, enquanto continuamos a nossa parceria com o Timor-Ese em supporto do seu desenvolvimento econômico e da prosperidade para os Timor-Ese. Obrigada. Olá, pessoal. Obrigado, senhor presidente. É muito feliz de receber a suciação do meu ministro. Obrigado. Então, a gente vai ter que ser realizado pela Embaixada da Comunidade Timor. Então, a gente vai ter que demonstrar a companhia do governo da Comunidade Timor-Leste. Então, a gente vai ter que visitar a gente, a gente vai visitar a gente, Presidente Ramos Orta, a gente vai ter que visitar a gente. Então, a gente vai ter que ativar uma grande grande parte. Assim que a gente vai seguir a gente vai continuar a gente vai ter a gente vai participar da minha economia. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.